Então, boa tarde a todos, paz e bem. Passando para convidar você e sua família para a festa do glorioso São José. No dia 1º de maio, na segunda-feira, teremos às 18 horas, aqui na Matriz, a Missa Solene de São José, com a benção dos trabalhadores e instrumentos de trabalho. E logo em seguida, faremos uma carreata, com a imagem de São José, pelas ruas de nossas comunidades, convidando você e sua família para vir participar conosco. E a partir do dia 5 de maio, acontecerá as novenas, em preparação à nossa festa. Então, todos os dias, às 19 horas, a reza da novena e logo em seguida, a Santa Missa. E também com o movimento de barraquinhas, com um cardápio bem variado para a sua degustação. Então, venha participar conosco. No dia 14, o encerramento da festa, teremos às 18 horas, a Missa Solene, seguida de procissão. E logo após, teremos o sorteio da nossa cartela especial. Adquira a sua cartela, colabore conosco, a cartela apenas R$ 20,00 e com os prêmios muito bons. Então, adquire na Secretaria Paroquial, com os colaboradores de nossa festa, a sua cartela especial, que será o sorteio no dia 14, o nosso último dia da festa. Então, venham participar conosco da nossa festa, desse momento de comunhão fraterna, nesse momento de alegria, celebrando o nosso glorioso São José, patrono de nossa igreja e padroeiro de nossas famílias. Então, fica o meu convite, o meu abraço e o meu agradecimento.